Sonhei com uma mulher, mas não vi o seu rosto Ela disse não tenhas medo, eu só quero revelar o meu segredo Ao cemitério ela me levou, mostrou sua cova aberta no chão O seu rosto ela revelou da sombra que saiu do seu caixão Viveu na burguesia e se chamava Madalena, hoje na Umbanda ela vem trabalhar Fui enviada pela lei suprema e a caveira que vem trabalhar Sonhei com uma mulher, mas não vi o seu rosto Ela disse não tenhas medo, eu só quero revelar o meu segredo Ao cemitério ela me levou, mostrou sua cova aberta no chão O seu rosto ela revelou da sombra que saiu do seu caixão Viveu na burguesia e se chamava Madalena, hoje na Umbanda ela vem trabalhar Foi enviada pela lei suprema e a caveira que vem trabalhar Sonhei com uma mulher, mas não vi o seu rosto Ela disse não tenhas medo, eu só quero revelar o meu segredo Ao cemitério ela me levou, mostrou sua cova aberta no chão O seu rosto ela revelou da sombra que saiu do seu caixão Viveu na burguesia e se chamava Madalena, hoje na Umbanda ela vem trabalhar Foi enviada pela lei suprema e a caveira que vem trabalhar Viveu na burguesia e se chamava Madalena, hoje na Umbanda ela vem trabalhar Foi convidada pela lei suprêmia Maria, a cadeira que vem trabalhar Livrando a polícia se chamava na pena Hoje na rumbanda ela vem trabalhar Foi enviada pela lei suprêmia Maria, a cadeira que vem trabalhar Foi enviada pela lei suprêmia Maria, a cadeira que vem trabalhar A CIDADE NO BRASIL